Tem mais informações do que aquelas que colocou? Neste momento, tem, na altura já tinha, estava no processo e... Portanto, sabe mais do que aquilo que já revelou, quer no documentário, quer... Muito mais. Muito mais. Nós, por exemplo, neste momento, há informações que têm que ser valoradas até relativamente à localização do corpo, o que é que possa ter acontecido ao corpo da menina. Portanto, isso são questões que os maquinhos sabem. Eu tenho um telefone sob escuta, não sei se o informa. O meu computador, o meu mail, está sempre a debitar a informação para quem lá vai. Nunca alterei a password, sei que estou completamente sob vigilância, não sei porquê. Vamos ver, portanto, essa informação que há de chegar a quem direito, digo eu.